SAAAALVE Tranquilão galera, sejam muito bem vindos a mais um SAIA SUMA OSHI Oxi, ninguém invadiu no meu vídeo Marra, rapa, me respeita Bom, partiu jogar Um Roblox, ó maluco Opa, só dando aquela horária no meu canalzinho Beleza, aliás, se você não é inscrito Aproveita a oportunidade e se inscreva Beleza, mas bom, vamos lá Vamos lá então, Robloxzinho Uuu, shit Roblox caiu Pois é rapaziada, então não vai ter Basicamente eu fazer a introdução lá dentro do jogo Como eu sempre faço, tipo, entrar lá no Shino Life Dar caminhadinho e falar E aí meus amigos, beleza? Eu sou o Tensivo e sejam bem vindos Aqui a mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje nós vamos aqui trazer uma atualização sobre o Shino Life É o que eu falaria se eu estivesse jogando No Shino Life Na verdade, mesmo que eu estivesse jogando no Shino Life Eu ia falar essa mesma coisa aqui, enfim Mas bom, como vocês viram no título, sim Temos atualizações aqui no Shino Life Infelizmente eu não posso entrar no jogo Pra estar lá caminhando enquanto eu vou falando Então às vezes eu vou ter que ficar olhando pra minha cara feia Parado, aqui ó Olho no olho Mas bom, antes de tudo Se você for novo aqui no canal Aproveita a oportunidade que eu estou te dando Ok? Não é sempre que você vai ter essa oportunidade Quer dizer É mentira isso, né? Mas finge que é verdade Inscreva-se no canal que é muito importante Ok, por favor Eu estou aqui implorando, cara Ou Eu serei obrigado a usar força bruta com você Você quer perder o pescoço? Você não quer? Então se inscreve Deixa o like também que é muito importante Cara, e também segue lá no meu Instagram Que é a rede social que eu mais uso, ok? Underline intensivo, beleza? Além de você se inscrever Você tem que seguir no Insta, tá? Bom, mais cheio, mais enrolação Não esquece do like E bora pro vídeo, mano Não, pera Eu vou pra onde? Eu tenho que gravar aqui Bom, como eu comentei com vocês Basicamente o Shinolife atualizou E os desenvolvedores do jogo Mandaram bastante notícia pra gente Também soltaram um vídeo Mostrando a nova Genkai que vai sair Que vai ser basicamente A Ryo Rengoku V2 É basicamente Tá ligado o Suzano da Ryo Rengoku? Se liga Se eu tivesse no Shinolife Eu conseguiria mostrar no Shinolife Mas eu vou ter que usar o Google aqui Colocar no Google as imagens Pra vocês lembarem qual que é Suzano, Shinolife Shinai Shinai não, na real Eu, o Shikishinai Aqui ó, basicamente Esse aqui é o Suzano Aqui da Rengoku, ok? Então basicamente A gente teve a atualização Sobre isso, tá? Sobre a V2 disso aqui Mas antes da gente olhar o vídeo Vamos aqui no Twitter dele Pra gente dar uma olhadinha Uma coisa que vai ser muito boa Que, mano Com certeza Nós vamos ter agora Nessa parte 2 A atualização que vai ser Do Halloween Vai ser basicamente 500 spins E também 50k de real coins Mas você fala Mas deixa eu ver Eles pediram pra vocês Escolher entre um e outro Não, não, meu rapaz Olha aqui Se liga Vem aqui em traduzir Aqui ó O que vocês querem Para o Halloween Douçuras Ou travessuras Basicamente Se batesse no caso 20 mil likes A gente pegaria Tanto 500 spins Quanto 50k de real coins Malucos E olha só Quantas curtidas Bateu aqui No Twitter Cara Então Sim Vamos ter 500 spins Eu já ia falar 500k Eu tô loucão aqui Vamos ter 500 spins No chino live E também Vamos ter 50k de real coins Eu achei incrível Porque mano O pessoal Quer mais real coins Do que spins Caraca Tipo Caraca Que loucura Mano Porque é mais real coins Do que spins Mano Interessante Mas o bom É que Bateu os 20 mil likes Tá com 22 mil likes Mano Ou seja Vamos ter ambos Ou seja 500k Aqui ó Que é basicamente Esses aqui Eu não lembro se eu trouxe aqui no canal Mas eu acho que não Que é possível que estejam funcionando Tá Eu não sei dizer que eu acabei não usando Eu acredito eu Mas o código talvez possa estar funcionando Então se você não usa esses códigos aqui Já aproveita e pega Tá rapaziada No caso ó BigTisCodeMoon JoelStar É Eu tô certeza que eu não peguei esse código aqui De JoelStar E esse ShillingBuilderMoon Ok No caso é 390 30 mais 30 é 90 180 spins Aqui Nesse códigozão Beleza 15 likes 15k Gosta de código Juninho BigBIGBIGBIGWOOPER Eu não entendi Mas estou compreendendo meu filho Bom Basicamente é aqui no Twitter Do JoelStar JoelStar Que basicamente a informação Tá acumulada Ó Onde tem mais informação Vamos lá Basicamente Fiz essa publicação aqui Sobre o evento do Halloween Ó Aqui ó Podem não vir mais de mim Por algum tempo Planejamos muitas atualizações Após a segunda Atuação de Halloween Coisas grandes Semelhantes A capas animadas E recursos ideais E etc No caso Ele falando De coisas Novas A capa nova Que saiu do Do Shin Life Que a gente está usando Que é o Um mando Tá Muito legal Aliás Aliás Quando você usa Você fica com a capa cinza Eu fiz um vídeo também Já mostrando Como você mudar Como mudar A capa cinza Eu estou dando Uma chance Estou divulgando Meu vídeo aqui Ó O cara É um Mas ó Evento do Shindai Em parte 2 Planejado Para o final de novembro Início de dezembro O mesmo tempo Que relançamento Que o relançamento Do Shindo De Shindo O evento será Diferente Ou seja Vai ter também Evento Da Shindai Shindai Hengoku Parte 2 Ou seja Do Renegão Supremo Do Madara Tá Assim No caso É entre Novembro e Dezembro Aqui ó É Planejado No final de novembro Tá A gente está no mês aqui De outubro Ou seja Vai ser bem pra cá Mano Ó Deixa eu ver Aqui ó Deixa eu ver 12, 12 Cara Ai que verdade Aqui é o que eu contaram Mas ó Então vai ser Ou dia 25 De novembro Certo Na verdade Ou assim Ou pode ser no dia No caso Calma Peraí 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 Aqui estamos no mês 10 Beleza Aqui estamos no mês 12 Dezembro Ou seja Dia 25 do 12 Pode ser A atualização Pode ser aqui ó Mas eles falaram Que pode ser Ou no final Ou assim Ou no final de novembro Né ó Apesar no final De novembro Barra início de dezembro Ah não Peraí então É final de novembro Início de dezembro Ou seja É basicamente Aqui ó É basicamente aqui ó É no caso Final de novembro Então vai ser no caso Ó Mês 11 Então vai ser no dia 27 Do mês 11 Né Que tá basicamente No final de novembro E no início de dezembro Então vai ser basicamente aqui ó Dia 27 É possível acontecer o evento Do Madara Que é a Shindai Hin Parte 2 Que ele comenta aqui ó Que é basicamente ó Final de novembro E início de dezembro Que ao mesmo tempo Foi o relançamento Do Shindo Que foi hoje Quando caiu O Shindo voltou Então mano Dia 27 Pode segurar 23 de novembro Segurar aqui Vai ter eventos Vai ter eventos E o gostoso Massa Pra nós Fora também Que a gente parar aqui ó Ó Tem muita coisa nova Tipo 12 do 4 Tem atualização Interessante 12 do 11 Tem coisa nova 12 do 18 Basicamente 12 Aqui mano É o mês tá Quando é lá Se eu me engano Lá nos Estados Unidos O mês vem primeiro Depois vem o dia Aqui não Pra gente Aqui dos brasileiros É 29 No caso O dia é primeiro Depois do mês Pra eles não É o mês depois do dia Beleza Então basicamente No mês 12 Que dezembro Dia 4 vai ter atualização Dia 11 vai ter atualização 18 vai ter atualização Dia 25 vai ter atualização E dia 1º de janeiro Que aliás é meu aniversário Pra quem não sabe Dia 1º de janeiro É meu aniversário No caso do ano que vem Vai ter também A atualização Olha só atualizado No dia do aniversário Que caras incríveis Quem liga né Mas cara Então mano Se prepara que o bagulho Vai ser louco aqui pra nós Cara Ó Tem mais coisa aqui Mano Aqui no Twitter dele É rechado de coisa Mano Também falou outra coisinha Que vamos dar uma analisadinha Aqui Eu tentei fazer uma pausa ontem Mas acabou escrevendo Toda a história da Shindai Ren Ou seja Tá pronta Tá pronto O evento tá pronto Ele falou que Sei lá Parou um pouco Mas depois acabou escrevendo A história da Shindai Ren todinha Ah ele que planeja Que legal Então mano O evento de Beng Já tá bem pré-pronto Tá ligado A história A história Tá bem prontinha já Pra gente Beleza E bom Outra coisa também Que vai vir aqui no Shindo Vai ser basicamente A Narumaki Kage Que é a capa do Naruto Aqui ó Aqui a capinha Pá Beleza Mas mostra aqui um modelzinho E como é que vai ficar A capa Que é basicamente A capa do Naruto Mano Assim ó Aqui ó É Naruto Kokagi Boruto Mas mesmo Não dá nem Com o Boruto Não Já vai mostrar Aqui ó Cadê 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 Aqui ó É basicamente Isso aqui Cara Aqui ó Aqui mesmo Exatamente Ó Aqui então Vamos Caramba Tá 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 Mas ó Dá pra entender Que é essa imagem Aqui ó Tá ligado Então Essa aqui Vai ser basicamente A capa Do Mano Narutinho Que é da Narumaki Assim não sei Talvez eu até use ela A gente possa até trocar A nossa Bem interessante A Narumaki Kage V2 Ah Então Eu acho É Então Eu acho Que é uma É uma No caso Era a atualização Daquela Principal Da primeira Que eles lançaram Mas enfim Vamos lá Agora pro vídeo Na onde eu falo Na onde Comentei Vocês Sobre Tem um vídeo Que fala No caso Da atualização Da Rengoku No caso A V2 Da Rengoku Que é basicamente O Susan Nível 2 Tá ligado Aliás Até peço desculpa Que eu falei Errado Tá Que basicamente Eu falei Que era Rengoku Mas ia Rengoku Tá Eu esqueci Mas ó Se liga Com o bagulho Tá monstro Mano Com o bagulho Tá muito foda Se liga Ó Ó Ó V1 Papadrão Toma V2 Oh Olha o drip Oh Mano Olha o drip Dessa V2 Mano Sabe Sabe o que Que passou Na minha cabeça Sem que eu vi ela Eu mano Literalmente Passou na minha ideia Tipo Cavaleiro do Zoid Cara Parece muito Marmaduro Do Cavaleiro do Zoid Cara Mas tá muito Foda Olha isso Cara Tá Ó Tem que dar um detalhe Do Rinnegan Supremo Que é o Rinnegan Aqui Jornalmente Com o Mangekyou Aqui Olha que bagulho Sinistro Mano O bagulho Sinistraço Cara Então Mano Essa parada Aqui É bem Provável Que Venha No update De Halloween Ok Mas na minha Concepção Ele Não seria O ideal Eles postarem Porque eles meio que Perderiam o rap Assim Dessa Game Kai Porque eles poderiam Muito bem Fazer o que Jovem de Halloween Fazer as coisas do Halloween Logo depois Postarem Essa Hayao N'Goku Estágio 2 Ok É porque Pô O povo ainda lá Vai aproveitar Aproveitar o estágio 2 Da Hayao N'Goku Ah não sei que vai ser Um outro projeto Mas cara Muito foda Muito da hora E eu tenho quase Dessa que isso aqui Talvez possa ser um pouco Forte Se for fraco Eu vou ficar realmente Bem decepcionado Porque a Hayao N'Goku Ela é uma baguícada Bem poderosa Já Assim Pode ser que Vai dar malpato Vai ser um pouco Mais forte Mas também Eu acho que não vai ser Aquele up Tão forte Tá ligado Que vai ser Ah Tipo assim Um Estágio 2 É um Primeiro Muito grande Não Não acho que vai ser Uma coisa assim Não Porque a Hayao N'Goku Pode usar Já uma Hayao N'Goku É bem poderosa Mas olha isso Cara Vai ter estágio 3 Se pá Se pá Vai ter estágio 3 Também Logo mais Mas cara Olha Mas tá muito Os poucos das asas Eu achei muito foda Mano Deixa eu ver Um pouco As costas Ó Como é que vai ser as costas Ó As costas Mais um Como é que é Mano Olha isso Que foda Olha isso Que da hora Mano Deixa eu ver A roupa dele Some Ou a roupa dele É assim mesmo Deixa eu ver A roupa some Sumiu Se bem que a roupa Que eu uso Não vai sumir Então vai ficar legal Na minha roupa Cara Olha isso Que da hora Que ficou É roupa de Black Clover Parece bastante Cara Na moral Simplesmente Muito foda Muito incrível Então como eu disse É possível Que venha nessa atualização Agora É bem possível É bem possível Eu não estava escrito hoje É bem possível Que venha agora É bem possível Mas Na minha concepção Eles poderiam aproveitar O hype dela Depois do Halloween Tá legal Acho que dá pra entender Mas eu como Um fã De live Óbvio que eu vou querer Tipo Quanto mais rápido Eles postaram Isso aqui Melhor Eu quero jogar Tá ligado Então É bem possível Que sim Posso vir nessa Dada do Halloween Como não Tá ligado Não é nada Certeza Mas na Nao Mac Você vai bem Certeza que vem E também Os 500 spins Os 50k de real Com isso aqui Isso é certeza Que com certeza Vai sair no Shino Tá ligado Então é uma coisa Muito foda Essas aqui foram As atualizações Que eu consegui trazer pra vocês Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou Não esquece do like Beleza Não esquece do vídeo Também se inscreve No canal Que é muito importante Beleza Assiste um desses vídeos Aqui ó Muito foda Se não eu vou tacar O Mangekyou Sharingan Em você E você vai ficar No Genjutsu Pelo resto da sua vida Então assista Algum desses vídeos Tchau Tchau Tchau